Eu estou mostrando como você pode conseguir ver quantas horas você teve por dia, só que o YouTube vai te mostrar sempre no dia anterior. Aqui no YouTube Studio, você tem por semana. Então, por exemplo, vamos começar aqui. Vamos na visualização. Eu vou apertar aqui. Aí, eu tenho aqui na visão geral. Agora, se eu apertar aqui, dar um clique aqui em cima do 8,7 aqui, eu vou ter os tipos de visualização. São 7 dias, 28 dias, 90 dias, 365 e outros. Mas, eu quero 7 dias aqui. 7 dias. O que vai acontecer? Tem a linha do gráfico que vai mostrando os dias que você teve mais, os dias que você teve menos. Mas, eu quero saber, o último dia, por exemplo, hoje eu não consigo quanto eu fiz, mas ontem eu consigo. O gráfico aqui me mostra quanto eu fiz ontem. Sempre um dia anterior. Nesse caso aqui, 10, depois 8, depois 6, depois 4. Então, no dia 10, 10 de outubro. Hoje é 11 de outubro. Então, no dia 10, é só você clicar aqui na pontinha do gráfico. Olha lá. No dia 10 de outubro de 2023, eu tive 298 visualizações. E assim por diante. Se você clicar mais pra trás um pouquinho, você vai pegar o dia 7. Um pouquinho pra frente, o dia 8. Mais um pouquinho pra frente, o dia 9. Mais pra trás um pouquinho, ó. Pegou o dia 5. 5. Então, pra você saber quanto você fez por dia, você vem aqui, ó. Ó. Aí você fala assim, não, mas se eu pegar o total e dividir por 7. Ou dividir por 30. Tudo bem. Mas aí vai ser uma média. Aí você fala assim, nossa, ontem, né? Eu tive uns colegas que falou que ia rodar vídeo pra mim, que ia me ajudar, que ia me dar uma força. Deixa eu ver o que aconteceu. Aí você vai lá no último e vê que foi bem rodado, né? Certinho? Então, é isso. Agora, vamos para as horas. Eu vou voltar aqui, vou aqui embaixo, voltar, entrar aqui, ó. Ó, visualização, tempo, inscritos e receita. Então, vamos nas horas. Principalmente, quem tá precisando de horas e quer saber quantas horas que teve ontem. No dia anterior, você vem aqui no YouTube Estúdio, vai no tempo de exibição. Aí, aqui tem um tempo geral. Aí você vem aqui em cima do número. Aqui vai te dar a opção, ó. 7 dias, 28 dias, 90 dias, 365 e outros. Aí você vai no 7 dias. 7D. Olha o que que aconteceu, ó. Teve dia que eu tive mais, teve dia que eu tive menos, mais, depois menos. Caiu de novo. Ah, mas eu quero saber quanto. Aí você clica no gráfico, na linha azul. Por exemplo. Quantas horas eu fiz ontem? Olha lá, ó. Fiz 3 horas, vírgula 1. Nesse dia aqui que foi mais alto, eu fiz 6 horas, vírgula 0. Foi no dia 7 de outubro, 2023. Então, aqui, ó. Você vai voltando, você vai descobrindo quanto você fez pra trás aqui, ó. Aqui até o dia 4, ó. Do dia 4 ao dia 10, ó. Mas o que que acontece? O principal é você saber se mais ontem, né? Aí você vem no último, na pontinha aqui, ó. Olha lá, ó. No dia, hoje é dia 11. Ontem, no dia 10, eu fiz 3,3 horas, vírgula 1. Isso aqui é pra gente ter uma noção de como foi aquele dia. Da semana, a gente já sabe, ó. Sete dias. Aqui, ó. 26,4 horas. É um canal pequeno. Tudo bem. Se você dividir 26 por 7, vai dar uma média diária. Mas você não quer média, você quer saber o dia. Aí você vai clicando aqui no gráfico, ó. Ó. Ah, eu quero... Hoje é 11, eu quero saber quantas horas eu tive no dia 10. Aí você vem aqui no finalzinho e clica. Olha lá, ó. 3 horas, vírgula 1. Certinho? Agora vamos nos inscritos. Tudo bem, vamos nos inscritos. Deixa eu voltar aqui. Aí eu venho aqui embaixo, volto. Chegou nessa página novamente. Então, tem a opção visualização, tempo, que é as horas, inscrito e receita. Inscritos. Inscritos. Eu quero saber quantos inscritos eu tive ontem. Aí eu clico. Clico no geral. Clico em cima do número. Vou no 7 dias. Eu cheguei no 7 dias, tá vendo? O gráfico foi lá em cima, voltou, depois começou a subir de novo. Hoje é dia 11. Então, eu vou clicar um dia anterior, dia 10. Eu ganhei um inscrito no dia 10. No dia 9, não ganhei nada. No dia 8, eu ganhei 2 inscritos, tá vendo? Então, aqui você sabe por dia. Não é média, é por dia. Sempre um dia antes. Eu tô aqui na data do dia 11 de outubro de 2023. Então, não tem como eu saber o dia 11. Então, eu vou saber o dia 10, ó. Tá aqui o dia 10. Certinho? Agora, eu vou... Eu vou voltando aqui. Pra quem é monetizado e quer saber quantos dólares você ganhou ontem. No meu caso aqui. Eu clico aqui na receita. Aqui tá no geral. Aí eu clico em cima aqui do número. Aqui tem, ó, 7 dias, 28 dias, 90 dias. Não, eu quero 7. Aí. 7 dias. Hoje, sendo dia 11, não tem como eu saber. Mas, ontem, tem. Dia 10. Dia 10, eu vou clicar na pontinha do gráfico. No dia 10, eu ganhei 5 centavos de dólar. Certo? Vamos voltar um pouquinho pra ver. No dia 8, eu ganhei 1 centavo de dólar. E assim por diante. Certo? Aqui começou a subir porque começou a melhorar. Né? Inclusive, esse canal tava parado. Aqui, ó. Eu vou clicar no 4 de outubro. Praticamente vai dar zero. Aí, ó. Zero. Zero. Mas, o que eu quero dizer aqui... É pra você sempre ver o dia anterior. Se hoje é 11, dia 10. 5 centavos de dólar. Ok? Então, vamos voltar aqui de novo. Volto aqui. Então, tá aí. Eu quis passar pra você aqui como que é você descobrir quanto você conquistou um dia anterior. Certo? Um dia anterior. Nos inscritos é a mesma coisa. Você clica no total. Vem aqui no total. Clica no 7 dias. E vai na pontinha aqui pra você saber quanto você teve. Ó. Um inscrito. No dia anterior. Volto aqui. Aqui teve zero inscrito. Aqui teve quatro inscritos. Ok? Um grande abraço. Se foi útil, deixa um joinha. Deixa o comentário. Porque a minha intenção aqui é ensinar você a descobrir como que você faz pra achar como foi o dia de ontem. Porque aí você pode ir até anotando. Ah, ontem meu dia foi bom. Ah, ontem meu dia foi péssimo. Eu sempre faço isso. Eu anoto. Eu preocupo mais agora com a receita e com o tempo de exibição. Os inscritos vão pingando. As visualizações não servem de base. Porque às vezes você tem menos visualizações, mas tem mais horas. Porque às vezes o vídeo é grande e ele te dá mais horas. O vídeo pequeno ele vai te dar menos horas. Às vezes você tem muitas visualizações de vídeo pequeno. É isso que eu quero dizer. Então, aqui você sempre vai achar o dia anterior. Inscreva-se no canal. Deixe um joinha. E a gente agradece a sua atenção. E eu espero ter ajudado. Certinho? Refazendo rapidão. Você clica em cima daquilo que você quer. Você quer horas? Você quer visualização? Você quer inscritos? Agora eu vou querer horas. Aí você clica em cima do tempo. Você vai aqui no número 9. Nesse número destacado aqui. Aqui tem 7 dias. Você vai no 7. Clica na pontinha do gráfico. Aí você descobre quanto você teve no dia anterior. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. O canal Filma Tudo do Arte agradece.